Pra escutar a batida, tem que ser acima de 20 volumes Aumenta essa porra! Sigue pesado Ô tu sabe que os criminosos vão brincar em ação Tô levando vários pentes, se prepara é volta de orção A tacarada e tralha com a bloca e camuflada No vinho no bico e fico com a chata molhada Tenta de bloca e camuflada, tu se amarra Tenta de filme, te olhando com o cara de tralha Nós vamos ver que já vai levantando a saia Jó, jó, pra busceta, jó, jó, pra busceta Jó, pra busceta, jó, jó, pra busceta Jó, pra busceta, jó, jó, pra busceta Passa, 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 toma娘 Passa, filha da puta Passa, filha da puta Passa, traga, passa, toma, passa, passa, passa Passa, filha da puta Passa, filha da puta Tenta de bloca e camuflada, tu se amarra Pode-se-me, te olhando com o cara de tralha A gente vê que já vai debatando a saia A gente vê que já vai debatando a saia A cara de tralha com a Glock camuflada No rio no bico e fico com a chota molha A gente vê que já vai debatando a saia A gente vê que já vai debatando a saia A gente vê que já vai debatando a saia A gente vê que já vai debatando a saia